O senhor governador, o senhor governador, o senhor governador, o senhor governador, possamos saudar, em nome de todos os prefeitos aqui presentes, nosso querido prefeito Fábio Gentil, os nossos deputados e os nossos queridos governadores que têm aqui presentes, as demais autoridades, a população de Caxias. Pois bem, o nosso prefeito Fábio Gentil, muito preocupado com a grande situação que é a praga hoje no Brasil todo, o desemprego, nos chamou, só dispôs para que junto com o secretário Fábio Simão, elaborássemos um projeto para ter o pensamento de minimizar a situação de ciprego em Caxias. Nós passamos ao redor uns quatro meses para montar e implantar esse projeto. é um projeto que apelaram um programa direto aos profissionais de Caxias. Nós montamos e fomos buscar no arquivo do CIR, no Sistema Nacional de Emprego, currículos de profissionais que estavam cadastrados a mais de dois anos ou três anos querendo um emprego. E como seria essa viabilização desse profissional no mercado de trabalho? Ele teria uma prestação de serviços para que fosse dado visibilidade a esse profissional. E, verdade, lá no arquivo, escondido, ele passaria, através do projeto, a ser visto pela população e pelos empresários. Então, essa operação nasceu como nome central de prestação de serviços, onde a população e os empresários, hoje, de Caxias, podem, a partir de segunda-feira, terá comendo para aquele mundo e solicitar um profissional. E a grande garantia desse projeto é que esses profissionais são pessoas experientes que já têm mais de dois, três anos de serviços prestados na praça. Porém, eles não vão ser empregados, é diferente do CIR. Eles vão prestar serviços à população e retornar para a central de prestação de serviços. Quero agradecer aqui a participação da Secretaria de Segurança, através do Dr. Jair, que nos ajudou a ver a vida pregressa desses profissionais, e que nós vamos empenhar para as suas casas, para as suas empresas, pessoas totalmente capacitadas e com garantia de uma pessoa normal, sem nenhum problema, sem nenhum, a passagem pela polícia do Estado do Maranhão. Então, e essa é uma das garantias? A outra. Todos esses profissionais têm mais de dois anos de experiência na praça e terá a participação na sua empresa ou na sua casa. E ele retorna para essa garantia. E de que maneira isso será feito? Basta que você telefone, teremos duas pessoas. Teremos duas pessoas que irão atender o telefone e caminhar para você. Como é que ele vai ser encaminhado? Ele vai ter corrente e encaixado, aonde ele se identifica e acerta o preço desse serviço, diretamente com a pessoa ou com o empresário. não tem nenhum custo que ele vai estar direcionado para a prefeitura, através da secretaria de formato, nem uma pessoa que o chama de contratura. É direto o preço tratado entre o profissional e quem só nos concentrar isso. Pode passar.